que é essa equação que a gente está fazendo, 2n. Quase sempre, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá quase sempre também, quase sempre, legal, 4, e 4 é... dá 4 mesmo. Caraca, eu juro que eu buguei com 4. Eu buguei, porque eu pulei o número. Nossa senhora. 2, 2, 4, faz de conta que eu fiz assim, né? É o sono, o sono nada, errei mesmo. Aqui é 6, eu fiquei assim, caraca, o que eu fiz? Aqui é 8, beleza.